Uma tribo dos Guianazes, eles saíram do pátio do colégio, vieram para cá na intenção de catexizar, então o padre, ele construiu... Esse mercado, ele foi inaugurado em 1967, ele foi por pavimentos, então era A, B, C e por último foi o D, então a princípio... Quem que veio jogar? Eles jogaram contra o Santos e na época o Pelé, né? É o seguinte galera, essa estação de trem, ela foi construída em 1932, né, que existiu, não tinha nada aqui, a única referência que tinha era o Rio... Tempurá, Yaksoba e aqui tem um Tempurá sensacional, vou pegar um tempuradinho aqui... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, a gente conheceu ali a capela de São Miguel do Arcanjo, primeiro local aqui de São Miguel, né, que existiu, não tinha nada aqui, a única referência aqui que tinha era o rio. Agora, a gente tá indo pro local que foi a primeira indústria, né, chama nitroquímica. Acompanha aí. É o seguinte galera, essa estação de trem, ela foi construída em 1932. Então 1932 deu início aqui a estação de São Miguel Paulista. E logo ao lado se instalava, né, uma das maiores indústrias de São Paulo que existe até hoje, que é a famosa indústria nitroquímica. Então a nitroquímica, o que que acontecia? Era um local onde tinha bastante nordestino, né, o pessoal ia pro nordeste, então aqueles pau de arara, né, aqueles caminhões e tal, eles traziam muitas pessoas de lá pra cá. Então galera, o que aconteceu? A nitroquímica se instalou aqui, né, com a maioria dos trabalhadores nordestinos, né, o pessoal vinha do norte, nordeste e se instalavam com suas famílias pra cá, né. Muitos deles atravessavam aí uma viagem de aproximadamente 11 dias, né, que eles memoravam pra chegar em São Paulo pra trabalhar nessa empresa aqui, a nitroquímica. É, é, condições, né, desses trabalhadores, não era das melhores, porém, eles tinham muitos benefícios, né, essa empresa, ela tinha creche, ela tinha clube, salão de festa, então sim, eles se preocupavam, de certa forma, com isso, né. Pra passar o bem-estar, mas, é, começou a surgir as lutas operárias, né, então aqui foi um grande marco também com essa questão de greve, revolução, né, o que deu início aqui. Hoje em dia, existe um projeto aqui, que conta toda a história, né, de São Miguel Paulista, é muito interessante, ela tá toda grafitada aqui no mundo, então você pode acompanhar também a história daqui. E assim, galera, como falei pra vocês, né, a nitroquímica, o que que ela fazia? Ela dava muitos benefícios, né, pros seus funcionários. Um deles era esse local aqui, que hoje ele é abandonado, esse local era uma discoteca, um salão de festa, né, então era, foi muito importante, teve diversos shows aqui. E outra coisa interessante aqui também, era que o Rio Tietê, ele passa aqui, e nesse tempo existiam as regatas, então, tinha o clube, né, da nitroquímica, que participava de regatas, né, no Rio Tietê. Existia também o clube de futebol, tinha um campo de futebol aqui, e é interessante que nesse campo, quem que veio jogar? Eles jogaram contra o Santos, e na época o Pelé, né, tava jogando no Santos, então assim, é um marco, né, esse orgulho, né, disso. Então, galera, o que que aconteceu, né, a nitroquímica, ela acabou sendo parte do grupo Votorantim, então ela se expandiu aí, né, pra diversos países, é, com uma potência muito grande, porém, ela não tem a magnitude, né, do que ela foi um dia, né, da inauguração, né, do que aconteceu aqui. E assim, São Miguel Paulista, São Miguel Paulista, é um bairro de nordestinos, né, como a gente vem trabalhando nessa história, o que aconteceu? Os índios viviam aqui, certo? Tribo Ururaí, aí vieram os padres, né, os padres jesuítas, pra catequizar os índios, e com isso eles foram sumindo. Passar dos anos, não tinha nada aqui, a galera falou, pô, vamos abrir uma empresa, né, nitroquímica, ela veio dos Estados Unidos, e ela veio montada do Porto de Santos pra cá, então ela chegou aqui de trem. Chegou aqui, o que acontecia? Não tinha mão de obra, o que os caras faziam, vamos lá pro norte, pro nordeste, e vamos falar que tem uma boa opção, né, lá em São Paulo e tal. Aí a galera vinha, 10, 11 dias lá, num ônibus, né, pau de arara, que fala, e chegava aqui, tinha um trabalho, né, eles chegavam assim, como que era a contratação? Pô, tudo bem, você sabe escrever seu nome? Ah, sei, escreveu, tudo bem, tá contratado aí, vamos aí, e bora, né. Aí as condições de trabalho não eram as melhores, porém, né, ajudava muito pra quem, né, vivia no sertão, pessoas bem humildes, né, e com o passar dos anos, o que acontecia? Eles queriam melhoras, né, queriam melhorias, né, trabalhistas e tal, e começou a questão de greve, né, de protesto, então aí foi uma marca, né, que atingiu. E, só que a Nitroquímica, ela era uma empresa que ela tinha uma boa qualidade pros seus funcionários. Tinha clube, tinha salão de festa, tinha creche, isso a gente tá falando na década de 40, né, mais ou menos. Então, assim, é... O mínimo, né, o mínimo que eles poderiam dar pros trabalhadores. E é isso, né, é uma história bem legal aqui de São Miguel, se você não conhece, vale a pena conhecer um pouquinho da história, se você tiver a oportunidade de vir pra São Miguel Paulista, pra vivenciar essa história, é muito bom. A gente vai colar também no mercado municipal, né, o mercado aí que ele foi fundado quase na década de 70, né, em 1968, aproximadamente, é um mercado ativo até hoje, vamos dar uma chegada lá, comer alguma coisa, e vamos ver hoje em dia, né, como que tá o centro de São Miguel Paulista. Hoje em dia é um comércio, né, então assim, é bem movimentado, é... Ele gira em torno de comércio. Hoje em dia, indústrias daqui são poucas, existe, né, mas não com a magnitude que ela já existiu. Acompanha aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, senta o dedo no like, tamo junto. Música É o fundo de praça, é o fundo de chão! galera uma coisa interessante aí que eu falei para vocês que acontece aqui né nessa rua aqui foi onde que eu trabalhei pela primeira vez na minha vida né eu trabalhei num banco chamava Banco IB esse banco aí era uma financeira né então o primeiro trabalho foi aqui né nessa rua nem imaginava que hoje tá fazendo um vídeo né sobre o bairro de São Miguel e acabei trabalhando aqui né trabalhei aqui por um período aí depois acabei saindo fui para um outro local né do próprio grupo da C&A e a minha primeira experiência realmente ela foi aqui foi bem interessante né esse aí galera é bom o fim dessa rua que fica o Mercadão né esse mercado ele foi inaugurado em 1967 é ele foi por pavimentos né então era a B C e por último foi o D então a princípio foi por partes né então a parte a parte B parte C parte de única coisa que foi alterada aqui é o relógio né tem um relógio bem grande mostrar para vocês depois e esse relógio de só foi uma alteração aí no ano de 1991 que ele parou e tal de funcionar mas estamos chegando aqui galera o que foi o canal é o que é que tá falando bom galera a gente entrou aqui no mercado já ele não é um mercado muito grande ele é um mercado de peixe de peixe mercado cerealista também então aqui a gente encontra bastante parte cerealista algumas questões de frutas né e alguns restaurantes aqui é tem um laguinho aqui também né como mostrando vocês a questão do relógio vou mostrar aqui então galera é um do marco aqui né desse mercado aqui é a questão do relógio esse relógio ele sofreu uma alteração então no ano de 1991 ele foi trocado mas ele se manteve aí desde 1967 né se não me engano ele parou de funcionar alguma coisa do tipo mudou algumas coisas mas continua o mesmo assim galera ele é um mercado pequeno né ele não é um mercadão mas você encontra carne peixe zona cerealista plantas você acaba tá encontrando muita coisa né que tem aqui e assim pessoal ele é bem receptivo né você pode chegar aqui e a galera vai tratar bem vamos comer ali um negócio a gente já volta galera eu gosto muito de comer tempura aqui ó e aqui tem um tempura sensacional eu vou pegar um tempurazinho aqui e lá tudo bem dá um tempura vegetariano para mim o melhor e nem sei galera se você tiver de bobeira você pode pular aqui né no mercado municipal de São Miguel é uma opção também é aqui como eu falei para vocês o mercado está ativo desde 1967 então muitos anos né e é isso aí a galera chegou aqui o tempurado e a mordidinha aqui mas esse tempurado é muito bom aqui está no mercado municipal de São Miguel esse é o box 56 chama yakisoba express é sobre aqui também é muito bom você se você puder vir aqui né algum dia experimenta né você vai gostar tem certeza e no passeio de hoje a gente explorou um pouquinho de São Miguel nessa Miguel Paulista aí a gente entendeu que aqui inicialmente né chamava Ururaí era uma tribo indígena né as pessoas indígenas que viam aqui visitamos também a fábrica né a nitro e também é um local muito histórico aqui e agora para finalizar mercado municipal de São Miguel e se você gostando do vídeo não esquece de deixar o like compartilha se inscreva deixa nos comentários né algum lugar que você queira que eu visite é toco visita tal lugar vou analisar aí você vai ter uma visão pelos meus olhos né pelas minhas lentes e tal e é isso galera bom vídeo de hoje fica por aqui muito obrigado tá por assistirem até aqui e tamo junto galera